Pera, você tá pegando a... Nossa, o Vara não comenta, o Vara, calma. Você tá pegando a mãe do amigo? Que da hora, cara. Bote aí, Toddyn, você é foda, irmão. Pode aí, Patrick. Pera aí, quem que é essa aqui? Sofinha. E quem que é esse aqui? Eu. Futuro padrasto. E quem que é esse aqui? É o filho dela. E ele, que da hora. Você é mó da hora pegar a mãe do amigo. É assim que o meu pai me ensina. Cara, eles não tão pegando. Eu acho que eles tão num sentimento, né, não? Deixa eu te perguntar aqui. Você tá ficando com um amigo aqui só por ficar ou tá tendo um sentimento? Então. Pai, para. Não, não, não. Não precisa responder, não. Claro que precisa responder. Você fez eu responder, todo mundo vai responder agora, pai. Não vai, não. Você não precisa responder. E é isso. Agora você vai responder. Você vai responder. Você tá na frente do filho. Eu tenho que responder. Claro. Não, não precisa. Não vamos fazer ela passar por isso. Eu tenho que responder. Eu tenho que responder.